Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Fandomi. Exatamente, cara, Alanios acaba de anunciar o seu evento específico aqui para poder coletar muitas almas, esse é o objetivo principal, então se liguem no Alanios Fandomi que acontece no dia 23, logo após o DC Fandomi, entendeu, um dia depois, e será 15 horas de evento, não 24. Ninguém vai sobreviver, se for, no dia 24. É isso aí, gente, brincadeiras à parte, eu estou aqui com o meu querido Alanios, porque nós temos que comentar mais coisas relacionadas a DC Fandomi, só que dessa vez sobre o Homem Morcego, galera, sim, tem muitos indícios aí apontando para o novo Batman, vindo também neste mesmo evento, a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, um pouco do que pode ser o plot aí, e também uma postagem de um Insider lá no Twitter, bastante conhecido pela galera aí, com relação à vinda desse jogo também, rapaz. E algumas curiosidades bem interessantes que ele comenta lá também sobre a produção, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está estimando deixar o seu likezinho aqui embaixo, isso ajuda a gente demais, se inscreva aí no canal, para a gente poder chegar nos 50 mil inscritos, e ative o sininho com todas as notificações, é uma regra do YouTube, senão vocês não recebem os nossos vídeos, cara, ativa aí e marca lá a opção de todas as notificações, beleza? E acessem o nosso site também, o Meelo.net, que a gente posta as notícias lá sobre o mundo dos games, e da cultura nerd de um modo geral, a nossa plataforma roxa de lives, galera, a gente vai fazer algumas lives aqui no YouTube também, mas a nossa plataforma principal continua sendo o roxinho, então acessem lá, está no comentário fixado aqui, clique no coraçãozinho para poder seguir. Então vamos lá, meu querido Alanios, comentando sobre isso daqui, cara. Primeiramente, vamos passar ali sobre aquele rumor que a gente já havia comentado aqui para vocês no vídeo lá de quinta-feira passada, onde falamos apenas do Mortal Kombat, só que dentro desse leak aqui, cara, possível, com muitas aspas, entendeu? Não tinha apenas Mortal Kombat ali, tinha outros jogos também, como o Suicide Squad, que já foi confirmado aí pela Rocksteady, e também um novo jogo do Batman havia sido mencionado lá. Então, Alanios, eu te passo a palavra, cara, para você comentar um pouquinho aí a respeito das informações que eles passaram sobre esse Batman aqui para a gente nesse leak. Vamos lá. Aparentemente, esse jogo, né, Batman Gotham Knights, que estaria ali sobre o desenvolvimento da Warner Montreal, seria um soft reboot da franquia Arkham. A gente viu aí toda a franquia Arkham, começando ali no Arkham's Island, terminando no Arkham Knight. Ele conclui, né, toda a história do Batman ali e tal, um final bem legal, diga-se de passagem. E aí, a ideia seria pegar todo esse universo e fazer um soft reboot, ou seja, trazer de volta ali pro início, sem reescrever muitas coisas, mas começando uma nova linha do tempo. A trama, né, envolveria aí a Corte das Corujas, né, Corte of Owls. A Corte das Corujas aí, eu já vi ele em animações da DC, e teria envolvimento, né, de outros personagens ali, por exemplo, da questão do Damian Wayne. E eles falam aqui também sobre o ameaçador Talon, que é o nome do personagem aí, que faz parte dessa Corte das Corujas aí, ó. E eles terminam de mencionar dizendo o seguinte aqui, meus amigos, ó. Eles manipulam diversas facções com o intuito de derrubar a Bat Family, né, a família Batman. E a gente vai poder jogar, de acordo com esse link aqui, ó, com o Batman, o Robin, o Nightwing, que é o Asa Noturna, e também a Batgirl. E ainda menciona aqui, cara, que eles são personagens desbloqueáveis aí em missões secundárias, entendeu? E a gente vai poder controlá-los em Free Roam, né, que é o mundo aberto ali, a gente vai poder circular por Gotham e tal com esses personagens. Não apenas com o Batman, entendeu? E termina falando que o jogo será lançado em novembro de 2020 para a atual geração, né, Xbox One e Playstation 4. E também chegará para a nova geração, Playstation 5, Xbox Series X e, é claro, também pro PC. E aí, cara, vamos comentar um pouquinho aqui com relação à nossa expectativa com esse jogo do Batman. A gente sabe muito bem que o Batman Arkham, ele inovou em muita coisa quando ele foi lançado ali, né? Na forma como se fazem jogos de heróis aí, porque o jogo do Batman, ele foi um dos primeiros, assim, que foi elogiado e aclamado por diversas pessoas ao redor do mundo. Porque o jogo de fato é muito bom, a história é muito boa, entendeu? Mas principalmente pelas mecânicas de gameplay ali, precisamente o combate, entendeu? Que era muito divertido, você começava a bater, aí aparecia aquele alerta lá na cabeça dos inimigos, a gente poderia fazer um contra-ataque e tudo mais. E o negócio ia se desenrolando a partir daí, entendeu? Os jogos que pegaram esse conceito, por exemplo, foi o Marvel's Spider-Man do PS4 que saiu aí, também é muito bom e implementa essa mecânica, cara. E aí, depois que passou o Arkham Knight, nós tivemos aí esse grande hiato sem jogos do Batman. E ficar sabendo agora que é possível que venha o Gotham Knights, que são cavaleiros de Gotham, não é simplesmente cavaleiro no singular, me deixa bastante empolgado porque a possibilidade da gente controlar outros personagens durante o gameplay ali, além do nosso próprio morcegão, cara, nossa, vai ser muito insano porque eu curto demais, além do próprio Batman, que eu acho mais foda, esses outros personagens que eles mencionam nesse leak aqui, entendeu? Então eu acho que vai ser uma edição muito interessante, Alanis. Pela experiência da série Arkham, a gente tem aí, nesse último, né, no Arkham Knight, a possibilidade de jogar com outros personagens, né? Então a gente pode jogar ali com o Azrael, a gente pode jogar com o Robin, a gente pode jogar com a Batmoça, com a Mulher-Gato. São experiências bem divertidas. Naturalmente a gente sempre acaba voltando pro Batman, né, uma vez ou outra, porque ele é quem chama atenção, ele é com quem a gente quer jogar. Mas poder trazer essas outras experiências, de você poder usar outros personagens, isso é sempre muito divertido, acrescenta muito pro jogo. O que eu me pergunto é se essas escolhas vão estar disponíveis desde o começo, do tipo, com o que você quer jogar? Você vai jogar usando o Robin ou você vai jogar usando a Batmoça? Ou você vai jogar com o Batman mesmo, né? É uma escolha que você vai do começo ao fim, ou você vai trocar durante as missões? Essas questões são legais, porque se você puder trocar durante as missões, você vai ter uma experiência que vai ser sempre nova. Eu tô jogando com o Robin, mas agora eu cansei de Robin, vou jogar com o Batman. E eu acho que acaba deixando a coisa mais atrativa e facilita também pra quem quiser começar a jogar com o personagem até o fim. Pois é, mano. E eles disseram que parece que eles serão desbloqueáveis em side missions, né? Provavelmente não deve ser uma coisa que deve demorar muito pra poder acontecer. Eu acredito, entende? E só lembrando, meus amigos, que isso daqui é rumor e especulação. Isso aqui é um possível vazamento, aquele lá do Mortal Kombat que a gente tá comentando pra poder embasar essa informação aqui pra vocês. Então, não elevem tanto o hype ainda, vamos esperar o DC Fandom pra poder ver se esse negócio vai acontecer. Só que aí, cara, além da confirmação do Suicide Squad, que deu mais veracidade ainda esse rumor que a gente comentou aí, nós temos aqui também uma coisa pra poder mostrar pra vocês. Eu vou trocar a minha tela aqui pra que vocês possam ver, ó. E nós temos aqui, ó, o Twitter de um insider bem conhecido pelo pessoal aí, ó, chamado Jason Schreier, que vocês estão vendo aqui. Acredito que muitos de vocês conhecem esse nome. E ele postou alguns tweets bem interessantes que a gente vai comentar com vocês, ó. O primeiro aqui é ele comentando que a WB Montreal estaria trabalhando num jogo do Esquadrão Suicida, que foi cancelado um pouco mais tarde ali em 2016. E em algum ponto de 2016, 2017, a Rocksteady pegou esse projeto pra eles. E agora eles anunciaram o jogo do The Suicide Squad, que vai acontecer, né? E deve aparecer lá no DC Fandom, teaser, alguma coisa assim, como ele tá comentando aqui. Aí, um cara foi e perguntou, Gabriel Alonso, como vocês estão vendo aqui, ó, isso quer dizer que a Warner está trabalhando na Corte das Corujas em um jogo do Batman? Aí o Jason Schreier comentou, ó, sim, eles estavam trabalhando em um jogo do Batman que teria o Damon Wayne, entendeu? Mas esse foi cancelado, rebutado. Assim como aconteceu lá com o The Suicide Squad também, né? Que ele falou que foi cancelado por um tempo e depois a Rocksteady pegou o jogo. Aí ele termina comentando aqui falando, ó, o novo jogo do Batman da WB Montreal deve estar também no DC Fandom. Olha aí, cara, o Jason Schreier, que é um insider aí muito conhecido, entendeu? Ele conhece bastante gente. Ele pode saber de alguma coisa que está por vir. Então, esse comentário dele aqui, cara, reforça também um pouco mais esses leaks e rumores que estão acontecendo aí, Alanius. Ele é um repórter, né, que foca nessa parte de games aí da Bloomberg. Olha que interessante, né? Então, a gente tem um suposto vazamento afirmando que haveria um novo jogo do Batman envolvendo a Corte das Corujas. E aí, de repente, a gente vê esses comentários contando praticamente toda a história, né? Ele estava fazendo o jogo lá do Esquadrão Suicida, mas aí eles pararam. Quem assumiu foi a Rocksteady, vai ter o jogo The Order do Batman também lá. Será que vai ser esse mesmo, né? Tipo, são informações que acabam fortalecendo os vazamentos. A gente está vendo muito disso, né? Tem esses vazamentos aí e a gente só está vendo coisa que está fortalecendo a ideia. Mas então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações que a gente trouxe com relação ao próximo jogo do Batman. Possivelmente, enquanto eles não anunciarem, é possivelmente. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso com relação a essa possível história que deve acontecer aí com base nesse leak que a gente mostrou aqui pra vocês. Inclusive, lá no vídeo Mortal Kombat, a gente comentou sobre ele. Vocês acham que o novo jogo do Batman vai aparecer de fato no DC Fandome? O que vocês acham dessa declaração do Jason Schreier aqui no Twitter também? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Famos! Famos!